O guardião caiu. O guardião caiu. Conseguimos! O Zan não vai mais fabricar armas assustadoras pra Legião Vermelha. Ah, eles vão ter que usar aquelas arminhas normais. Essas a gente aguenta. Bom trabalho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL P grande dessas 끼ão stopperlemento, A CIDADE NO BRASIL Agrajei e Fedora S noras escasa da sua função at типа CAT. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.